Bom, então, tá todo mundo me ouvindo? Eu espero que no final vocês queiram me contratar, né, pra empresa de vocês. Então que eu posso abrir uma empresa, mas eu acho que não vai ser o caso. Bom, eu vou falar um pouquinho, um pouco diferente de tudo que vocês já ouviram, eu vou falar sobre literatura. E eu vou mostrar que eu vou fazer uma trajetória do que é literatura até chegar no meu problema no pós-doutorado agora. Eu já fiz um pós-doutorado na Unicamp, agora eu tô fazendo outro pós-doutorado aqui em Harvard. E é sobre literatura agora, apesar da minha formação ser um pouco perdida, né? Bom, pra começar, tem uma frase que eu acho uma das frases mais bonitas que eu conheço e eu queria compartilhar com vocês, acho que todo mundo já sentiu isso uma vez. Quando a gente é criança, pequenininho, né, aí a gente vai brincar de esconde-esconde. Todo mundo aqui já brincou de esconde-esconde. E aí aquela pessoa que tá lá contando, né, isso fica lá, um, dois, três... E aí todo mundo vai esconder. E quando você tá escondido, você não sabe o que você deseja mais. Se você deseja ser descoberto ou continuar escondido, não é isso? Então esse é um escritor que eu trabalhei no meu doutorado, tô trabalhando no meu pós-doutorado, que ele chama Jorge Perret, que é um escritor francês. Quem que é a física? É, ela deve conhecer, se ela morou na França, ele é muito famoso lá na França, já morreu. E ele trabalhou com matemática, mas ele é bem famoso lá. Bom, mas ele trabalhou com matemática e literatura. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória dele. Então, uma vez mais, as armadilhas da escrita se instalaram. Uma vez mais, fui como uma criança que brinca de esconde-esconde e não sabe o que mais teme ou deseja, permanecer escondida ou ser descoberta. Então a literatura dele é toda essa, de revelar o que ele tá fazendo e esconder o que ele tá fazendo. Tá certo? Alguns slides aqui vão ter muitas coisas escritas, é porque eu trabalho com literatura, então não tem jeito. A ponte tá dando pra ler. É, não, mas vai ter umas partes que vão ser muita coisa escrita. Pergunta que eu não sei a resposta e depois, no final, a gente pode discutir. O que é literatura? Bom, literatura é um jogo. Eu vou mostrar pra vocês que a gente pode ver a literatura como um jogo. Um jogo matemático. A literatura é ficção e invenção? A gente vai ver também que pode ser vista a literatura como ficção e como invenção. Aí começa a problematizar. É memória e recordação? Quando a gente começa a estudar o que é literatura e o que é que a gente estuda na área da memória, a gente pode falar que a literatura é memória, é recordação. E testemunho? Será que é um testemunho? O que é que é de testemunho? Bom, se a literatura é um jogo, o que é um jogo? O jogo tem umas regras, não tem? Pra gente jogar, a gente precisa seguir essas regras. Existe um grupo francês que se reúne ainda todo mês na biblioteca, né, François Mitterrand. Eu estudei com eles lá, então eu não sou o único matemático que trabalha com a literatura. Então esse grupo, ele é formado de matemáticos e escritores. Inclusive o maior poeta francês vivo hoje, chama Jacques Roubault, ele é matemático. Ele foi professor de cálculo, eu também sou professor de cálculo na PUC, durante muito tempo. E outros escritores também fizeram parte desse grupo. O Ítalo Calvino, que é um escritor, na verdade, nascido em Cuba, mas é um escritor italiano. Jorge Perrec, Raymond Quenot, Jacques Roubault, o Júlio Cortázar, que eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E o artista Marcel Duchamp, acho que quem já foi na França já viu, ou já ouviu falar no Urinol, né? Que foi ele que submeteu um mictório numa feira de arte, né? E outros que são muito famosos, que é o Lewis Carroll, que eu vou falar aqui dele, que é o que escreveu Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele era matemático, ele era escritor. E uma coisa que também pouca gente sabe, ele era pedófilo, né? Mas isso a gente não precisa... Ele, de fato, pediu uma Alice, chamada Alice Lindell, que tinha 11 anos em casamento, e ele tinha uma coleção de mais de 500 fotos de crianças nuas. Então, e o Jorge Luiz Borges, que é o escritor argentino, também muito famoso, eles trabalharam, de alguma forma, com matemática, que foi isso que eu trabalhei no meu doutorado. Bom, o que o Jorge Perrec faz? Bom, tem esse livro aqui, parece bobo, que eles falam que é ludicamente sério e seriamente lúdico. O que que, quando a gente, do colégio, o que que a gente fala? Manda os alunos escreverem uma redação, por exemplo, como foram suas férias, não é isso? Todo mundo aqui já fez essa redação. Isso é uma restrição que a gente impõe, não é? Vamos escrever, então, sobre o que que vocês fizeram nas suas férias. Esse Jorge Perrec, que é um, vocês vão entender, ele escreveu um livro inteiro que chama La Desparition. La Desparition, em francês, significa o desaparecimento. E a letra mais importante do alfabeto francês, assim como do inglês, é a letra E. Tá certo? Então, ele escreve um livro, publica, aqui está o livro, quem quiser ver, está aqui. Ele publica o livro, as pessoas leem, aí começam a sair umas críticas sobre ele, né? Pamalo, né? Os franceses são bem mal-humorados, falam assim, Pamalo, que é muito bom. E, de repente, eles descobrem que nesse livro não tem a letra E. Não porque ele retira as letras E da palavra, ele usa palavras que não tem a letra E. Então, o livro tem 310 páginas, sem usar a letra E. E quem sabe francês sabe que é muito difícil, né? Você falar feminino, algumas coisas. Como é que ele botou o nome dele? Ele assina, na verdade, esse livro, tá vendo que ele tá com a parte vermelha aqui? Tudo que é vermelho, por exemplo, é as notas do editor. Então, é que pode usar a letra E. Aí, depois, começa o livro inteiro. Sem a letra E. Eu vou passar aí, quem quiser ver. Se alguém achar a letra E, eu perco o meu emprego, mas tudo bem. O que mais que o Perrec fez? Ele cria um palíndromo. Quem trabalha com computação sabe o que é um palíndromo. Um palíndromo é, por exemplo, Ana. Ana, eu posso ler da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. Só que o que o Perrec faz? Ele escreve um livro inteiro. E aí, no final, ele fala assim, agora vocês podem ler esse livro de trás pra frente. Em 1960, sem usar a computação, e ele vai pro Guinness Book, de recordes. Ele faz também uma contrapartida. Ele escreve um conto que chama O Aramén, no qual somente a vogal A é permitida. Então, todas as palavras são com a vogal A. Isso parece, a gente tá rindo, brincadeira. Mas o problema é que isso começa a ficar uma coisa séria, porque é uma dificuldade imensa. Você escrever um livro, você escrever o palíndromo que ele escreve, que eu quero mostrar pra vocês, não é que eu tô escolhendo palavras palindromáticas. Eu tô escrevendo o livro inteiro palindromático. Então, essas três primeiras linhas, são as três primeiras linhas do livro, e essas aqui são as quatro últimas linhas do livro. Então, olha só. Trás, lei negal. E aqui, ó. Trás, lei negal. Tá vendo? Se você lê assim pra H, e assim pra H. E faz algum sentido quando eu leio? Faz, faz. Aí que é a questão. O livro... Esse livro lá de Sparricion, que nós vamos chegar também, Ele é... O Jorge Perrec, ele era filho de judeus. Os pais dele foram mortos durante o Holocausto. A mãe foi levada pra Auschwitz e o pai morreu no fronte. Ele tira a letra E, porque os nomes... O nome dele chama Jorge Perrec. Então, ele tem duas letras E no primeiro nome e duas letras na segunda. E ele tira por quê? Porque Per-Mer foi o que ele perdeu durante a Segunda Guerra Mundial. E ele fala o seguinte, se os nazistas me privaram disso, Eu sou capaz de fazer uma literatura também me privando dessas coisas. Então, a coisa tem um sentido geral que eu vou chegar aí, que é o que eu estudo hoje. Então, todo mundo entendeu esse palíndromo, né? Bom, eu tô respondendo a primeira pergunta, que é se a literatura é um jogo. Bom, então se a literatura é um jogo, eu volto pro Alice no País das Maravilhas, né? Todo mundo conhece, eu acho que já deve ter ouvido falar nessa parte aqui, Que é uma parte de lógica, né? Que a Alice tá andando e chega numa bifurcação e pergunta, Qual o caminho que eu devo tomar pro gato? Vocês lembram do gato, né? Que deixa só um sorriso, né? Aí o gato, depende muito de onde você quer chegar. Aí a Alice fala, I don't care much. Aí o gato fala, Então, qualquer caminho que você tomar, tá bom. Aí a Alice fala, Mas eu quero chegar a algum lugar. Aí o gato fala, Bom, isso vai acontecer desde que você ande o suficiente. Então, isso tem um raciocínio lógico interessante por detrás. E isso aqui, quando continua o diálogo, Aí, ó, muita coisa escrita. Aqui já começa a ficar mais interessante. Aí a Alice fala assim, Mas qual tipo de pessoa tem pra lá? Aí o gato fala, Ó, pra lá tem gente louca. E pra cá? Pra cá também tem gente louca. Aí ela fala, Mas eu não quero estar no meio de gente louca. Aí o gato fala com ela, Bom, mas você vai estar com gente louca, Senão você não estaria aqui. Aí ela fala assim, Mas como que você tem certeza que você é louco? Olha a prova, Que os matemáticos aí vão entender, né? Prova por contradição. Bom, Como que você tem certeza que eu sou louco? Aí ele faz uma preposição, né? Uma proposição. Bom, Os gatos não são, Os cachorros não são loucos. Você está de acordo com isso? Aí a Alice está. Aí ele fala assim, Então os gatos, Os cachorros quando estão bravos, Eles rosnam. E quando eles estão felizes, Eles abanam o rabo, não é isso? Eu, quando eu estou feliz, satisfeito, Eu faço barulho, rosno. E quando eu estou bravo, Eu abano meu rabo. Então eu sou louco. Vocês entenderam que é uma prova, Isso aqui é uma matemática por trás. Então o livro do Alice no País das Maravilhas É todo matemático. Ele é um livro também super estudado na psicanálise. Não sei se tem um pessoal que gosta aí, Que é muito estudado, E dá para a gente trabalhar também sobre esse viés. Então é um livro muito rico. Não é para criança. Bom, Aí tem o livro do Perrec, Voltando ao Perrec, Que chama A Vida, Modo de Usar. Parece uma autoajuda, né? Acho que deve ter vendido muito, Porque ele fala, né? Bom, Esse A Vida, Modo de Usar, É um livro que em cada capítulo, Ele contém 42 restrições matemáticas. Então em cada capítulo, Ele se obriga a fazer alguma coisa. E são 42 coisas que ele se obrigam. E o livro é um livro, São 99 capítulos, Que funcionam como se fosse um tabuleiro de xadrez, Mas de 100 casas. E todos os capítulos são interligados pelo algoritmo do cavalo na computação. Quem é da computação sabe que existe um problema que você, Todo mundo resolve, né? No começo lá do curso de computação, Que você tem que varrer o tabuleiro de xadrez, Usando o caminho do cavalo, Sem você repetir duas vezes a mesma casa. Então o Perrec usa esse algoritmo para fazer o livro dele. E aí volta aquela questão inicial que eu falei, Se revela ou não revela? Você lembra que ele estava lá escondido, E ele fala, Será que eu vou me revelar ou será que eu vou permanecer escondido? E aí ele começa, As pessoas começam a estudar e começam a entender Que cada coisa que o Perrec faz é friamente calculado, né? Na verdade são matematicamente, computacionalmente calculado. Então esse livro, um leitor ingênuo, Que é o que eu trabalho aqui nesse primeiro livro que eu escrevi, Que chama Literatura e Matemática. Depois, se alguém quiser, dá uma olhada. Estou passando aí. Eu argumento o seguinte, Para esse tipo de literatura, que a literatura é um jogo, Quanto mais você conhece de literatura, de matemática, Mais você é capaz de receber essa literatura. O que não impede que um leitor normal leia e goste do livro. Aí que está a questão central da literatura desse povo. Da literatura que mexe com a literatura como um jogo. Tá certo? Bom, aí eu começo a segunda parte, Que é a literatura como ficção e invenção. Existe um escritor que chama Jorge Luiz Bosch, Que ele é muito famoso, E ele usa essas coisas de ficção e de invenção. Eu selecionei dois textos aqui, Que a gente vai falar um pouquinho, Que é a Escrita de Deus e Funes, o Memorioso. Então são dois contos de três, quatro páginas, Mas que trabalham com muita coisa de literatura e de memória, Que é o que eu vou chegar também. E a visão de literatura do Borges é que a literatura é a própria capacidade de falar sobre a literatura. Tá certo? Não sei se você sabe um pouco da história do Borges, O Borges viveu até 89 anos e com a mãe dele. Aí a mãe morreu, Aí ele casou com uma das alunas, Mas reza a lenda que ele não teve nenhuma relação sexual, Bem psicanalisticamente analisado também. Então existe esse conto do Borges, A Escrita de Deus, O que ele fala? Ele fala que ele fica enjaulado, Que existe um cara que fica enjaulado, E todos os dias eles jogam uma comida para ele, Para esse cara que está enjaulado, E ele abre uma porta, E essa porta tem um tigre. E esse tigre, Ele começa a tentar imaginar Como que Deus poderia se comunicar com o ser humano, E essa comunicação fosse eterna, Que é um conceito cabalístico. Tá certo? E ele começa a pensar, 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 E ele descobre que ele acha que essa letra escondida, Não sei se vocês conhecem um filme que chama Pi, Que também é um matemático querendo descobrir a fórmula universal. Aqui também existe esse mesmo problema, Qual que seria uma fórmula, né? O campo unificado, né? Não sei se vocês ainda estão trabalhando com isso. Mas enfim, uma coisa que resolvesse tudo. E aí o Borges fala que essa coisa que resolve tudo São as listras de um tigre. Então nas listras de um tigre estariam escondidas As letras que formariam e dariam origem a todo mundo, A todas as coisas. E aí ele escreve, assim, É uma fórmula de 14 letras casuais, que parecem casuais, E me bastaria dizê-la em voz alta para ser todo poderoso. Bastaria dizê-la para abolir este cárcere de pedra, Para que o dia que entrasse em minha noite, Para ser jovem, para ser imortal, Para que o tigre destruísse ao varado, Para fundar o santo punhal em peitos espanhóis, Para reconstruir a pirâmide, para reconstruir o império. Então ele fala dessa, Só que ele fala que no momento que ele descobre essa palavra escondida, Ele não quer pronunciar, Porque é como se ele tivesse descobrido a sabedoria também. Então ele prefere não fazer. E eu escrevi um livro infantil, E nesse livro infantil eu fiz uma ilustração, Que eu falo que a literatura é a própria literatura. Então, o meu amigo que está escrevendo o livro comigo, A gente fez o tigre. E quem sabe as letras em hebraico, As listras desse tigre, Tem algumas letras em hebraico. Então eu estou fazendo uma referência para criança, Sobre literatura. Está certo? E a memória? O problema da memória, Eu estava até conversando com o Indiael, Que ele começou a ler sobre esse conto, Mas eu acho que ele não acabou, Que é um conto do Borges que fala sobre a memória. Na verdade ele fala de um cara normal, Que estava caminhando um dia, E esse cara tomou uma... Uma... Uma porrada na cabeça, E passou a partir daquele momento De ser capaz de captar todas as informações. Ele era capaz de aprender todas as línguas, E era capaz de entender tudo. Então, Funes discernia continuamente Os avanços tranquilos da corrupção, Das cares, Da fatiga. Notava os progressos da morte, Da umidade. Era o solitário e lúcido, Espectador de um mundo multiforme, Instantâneo e quase intolerantemente preciso. Era-lhe muito difícil dormir, Dormir a distrair-se do mundo. Funes, de costas na cama, Na sombra, Figurava a si mesmo, Cada rachadura e cada moldura Das casas distintas, Que o rodeavam. Havia aprendido sem esforço O inglês, francês, português, latim. Suspeito, contudo, Que não era capaz de pensar. Pensar é esquecer as diferenças. É generalizar, abstrair. No mundo abarrotado de Funes, Não havia senão detalhes, Quase imediatos. Então, esse conto fala sobre a memória. Que a memória é a capacidade Que a gente tem de esquecer, E depois reconstruir Essa coisa, De uma forma literária, Ou uma forma testemunhal. Que é a outra parte Da minha apresentação. Bom, Como eu disse, O Perrec, Ele é o cara lá Que perdeu os pais, Não é isso? Em Auschwitz, E ele perdeu os pais Quando ele tinha uma idade De cinco anos. Essa idade de cinco anos É uma idade meio complicada, Por quê? Você não é tão pequeno Que você não entende nada Do que está acontecendo, E você não é tão grande Que você entenda, Entende tudo o que está acontecendo. Então, ele começa a pensar Sobre o que o Holocausto, A Shoah, Eu vou explicar a diferença Entre Shoah e o Holocausto, Tem a ver com a vida dele, E a capacidade que ele tem De se lembrar e de testemunhar. Então, o que acontece? A gente não usa, A gente que estuda, Na verdade, O que eu estou estudando agora São as novas representações Artísticas da Shoah. O que é Shoah? Shoah é o Holocausto. Só que o termo Holocausto É um termo pejorativo, A gente não usa ele. Porque o Holocausto Parece que é dar-se em Holocausto. Queimar, Porque se você estuda um pouco A Bíblia lá, Parece que o bezerro, Jesus foi queimado Para purificar todo mundo. Então, tem uma conotação negativa Que os judeus Foram levados para as câmeras de gás Para serem queimados Para redimir a sociedade De uma forma geral. Então, a gente não usa esse termo. A gente usa o termo Shoah. Está certo? Que é um termo bíblico também Que significa catástrofe, Destruição e aniquilamento. Sem nenhuma razão. E aí, como que a gente começa A tentar representar Esse testemunho E essa coisa da Shoah? Bom, todo mundo aqui Já deve ter visto fotos da Shoah. Não é? Aqueles corpos, Aquelas coisas terríveis. Aquele negócio, de fato, Não é uma coisa bonita, né? Só que aquilo É um sadismo, de alguma forma. Aquilo, a gente pega aquela imagem E a gente acha que aquilo foi Aquilo que aconteceu. E não foi, né? Você que estuda aquilo, Você vê que tem muito mais coisa Acontecendo. Existe um cineasta francês Que se chama Claude Lansman. Que é um cineasta muito famoso. E ele escreveu Ele fez um filme Que tem nove horas e vinte e seis minutos De duração. Ele demorou onze anos Para fazer esse filme. E esse filme Não mostra nenhuma imagem Dessas que a gente está acostumado A ver. É um filme só sobre testemunhos. Então, são as pessoas Que sobreviveram E que dão o seu testemunho. Está certo? O que acontece aí Da literatura? Imagina uma pessoa Contando uma história. Aí começam a entrar Os problemas da memória Das lembranças. Porque quando a gente lembra A gente lembra com Com trauma. E essa lembrança É uma reescrita, né? É um remodelamento Da memória. Então, um filme Que fala sobre a memória. E como que ele fala? Ele fala que Na verdade A única forma De a gente falar Sobre o Holocausto Sobre a Shoah É através da obra de arte. Está certo? Por que a obra de arte? A gente conhece lá Do Oscar Wilde Que toda a obra de arte Ela é inútil, né? A arte é inútil Mas ela é inútil Porque a gente não precisa Se ater Às coisas. Então, Ele constrói um filme Que é uma obra de arte Para representar Essa catástrofe Inexplicável. E qual que é a luta, né? Se a gente tem que tentar Justificar alguma coisa Disso Para conseguir bolsa, né? Da FAPES Da CAPES A gente tem que justificar isso Qual que seria a arte Que estaria por trás disso? Bom, é uma luta Contra o memoricídio O que é o memoricídio? É uma palavra que a gente usa Que é o homicídio da memória Por quê? Porque durante os campos De concentração Esse primo Levy É um sobrevivente Ele era igual a gente Na verdade ele era químico Doutor em químico italiano Com 21 anos ele já era doutor E foi levado para Auschwitz E ele sobreviveu Porque levaram ele Para uma aula especial De Auschwitz Que ele tinha que trabalhar Com glicerina Bom, mas olha o que ele está falando E essa que é a luta Contra o memoricídio Seja qual for o fim Desta guerra A guerra contra vocês Isso é um SS Falando para um sobrevivente A guerra contra vocês Nós ganhamos Ninguém restará Para dar testemunho Mas mesmo que alguém escape O mundo não lhe dará crédito Talvez haja suspeitas Discussões Investigações De historiadores Mas não haverá certezas Porque destruiremos As provas Junto com vocês E ainda que restem Algumas provas E alguém sobreviva As pessoas dirão Que os fatos narrados São tão monstruosos Que não merecem confiança Dirão que são exageros Da propaganda aliada E acreditarão em nós Que negaremos tudo E não em vocês Nós é que ditaremos A história dos campos De concentração Dos campos de extermínio Isso aqui é tão eficiente Não sei quem já visitou a Polônia Eu fiz um curso na Polônia E a gente vai para Treblinka Treblinka foi o campo De extermínio Mais eficiente Que já teve Ele em 11 meses Ele matou 800 mil pessoas E esse campo No último mês 200 pessoas Conseguiram fugir desse campo E o Hitler ficou tão Tão preocupado Com essa fuga Que ele mandou destruir o campo E hoje quando você vai A Treblinka Não existe absolutamente nada Nada Existem os memoriais Alguma coisa Mas não existe nenhuma prova Então é uma luta É uma tentativa De um memoricídio Quais as perguntas Que a Shoah Propõe O que revelaram Ante a privação Da memória E do revisionismo Revisionismo São as pessoas Que tentam de alguma forma Falar que o Holocausto Não aconteceu Que é uma companhia Né Que não Eles Eles calculam O tempo Que uma pessoa Demoraria Para ser Cremada E eles falam Que não daria Para ser cremada 10 milhões de pessoas Ou 6 milhões de pessoas Como evitar Os efeitos sádicos Das imagens E da ficção Como alcançar A verdade Eliminando os fatos Inventados Falseados E inebriados Pelo tempo Como recuperar A palavra traumática Como relatar A experiência Inapreensível Do horror Então isso são coisas Que a literatura De alguma forma Tenta Tenta estudar E a literatura De testemunho O que é a literatura De testemunho São as pessoas Que de alguma forma Relatam Os acontecimentos O que eles passaram Nesses campos De Né De extermínio Ou de concentração O testemunho Se relaciona a duas palavras O testes E o supertest O testes É o depoimento De um terceiro Em processo E o supertest Ser a pessoa Que passou Por uma provação O sobrevivente E esse aqui Que tem um problema Porque ele não vai ter A capacidade de narrar O que de fato Aconteceu com ele Ele vai inventar Só que a invenção Ela está muito Restrita Quando tem muitas pessoas Falando sobre a mesma coisa É o que a gente A gente chama De uma Possibilidade De verdade Tá certo? Porque mesmo aqui Quando acabar a reunião As pessoas vão contar O que se passou aqui E cada um vai inventar De alguma forma Essa reunião Não vai Não com o objetivo De mentir Mas com Com a possibilidade Que as pessoas Têm aqui De contar essa reunião Bom E o que é o limite Da linguagem? Então é isso Que eu estou falando A gente tem esses limites Da linguagem Que é o Primo Levi De novo falando Assim como nossa fome Não é apenas a sensação De quem deixou de almoçar Nossa maneira De termos frio Mereceria É uma denominação Específica Dizemos fome Dizemos cansaço Medo e dor Dizemos inverno Mas trata-se De outras coisas Aquelas são palavras livres Criadas Usadas por homens livres Que viviam entre Alegrias e tristezas E suas casas Se os campos de extermínio Tivessem durado mais tempo Teria nascido uma nova Áspera linguagem E ela nos faz falta Agora para explicar O significado Labutar De labutar O dia inteiro No vento Abaixo de zero Vestindo apenas camisas Cuecas Casaco E calças de brim E tendo dentro de si Fraquezas Fome E consciência da morte Que chega Então A gente Mesmo com isso tudo A gente está No limite Da linguagem Então meu projeto Agora Né Esse ano Ou dois anos Que eu vou ficar aqui É trabalhar Com memória No perrec Com o testemunho Que ele dá Com a ficção A invenção Os jogos E o trauma E tudo isso Também trabalhando Um pouco com matemática Porque ele Trabalhava com matemática Então ele libera Essas informações De alguma forma Usando alguns Contrants Que a gente chama De restrições Então é isso Que a gente chama